Francisco José dos Santos, Dunga! Não sei se hoje você viu mais uma vez Mais um dia e o sol nasceu Foi por você Mais um dia e o sol nasceu Foi por você Pode ser até Que algo não vá bem Sei lá, dá pra vontade de chorar Tá difícil segurar Mais um seguinte Liga não Neste mundo imundo É mesmo assim Liga não É mesmo assim Lembra que também ele chorou E sentiu a sua dor Mas também ele não fez o seu querer E numa cruz morreu por você Vem com a gente Levanta a cabeça É possível o mundo recomeçar Nem tudo está perdido, não Você pode acreditar Mãozinha pra cima, vai! Mãozinha pra cima, vai! Não sei se hoje você prestou atenção Mais uma vez Aqui na canção nova O sol nasceu E foi por você Mais um dia e o sol nasceu Foi, foi, foi por você Pode ser até Que algo não vá bem Sei lá, dá pra vontade de chorar Tá difícil segurar Tá difícil segurar Lembra que também ele chorou E sentiu a sua dor Mas também ele não fez o seu querer Mas também ele não fez o seu querer E numa cruz morreu por você Levanta a cabeça É possível tudo recomeçar Nem tudo está perdido, não Nem tudo está perdido, não Levanta a cabeça Levanta essa cabeça Começa tudo de novo Levanta a cabeça